Oi gente, tudo bem com vocês? Receita fácil de pão low carb que fica pronta em 20 minutos ou até menos. Esse pãozinho é muito prático, gasta poucos ingredientes e fica uma delícia. Eu testei essa receita e fiquei boba com o resultado. Muito, muito bom mesmo. Além de trazer muita saciedade e matar aquela vontade de comer pão, sabe? Pra quem faz a dieta low carb, pra quem quer emagrecer, pra quem tem diabetes, esse pãozinho ele substitui muito bem o pão tradicional. Quer aprender a fazer essa delícia? Então fica comigo nesse vídeo. Mas antes, você já viu as últimas receitas aqui do canal? Se você não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo pra você ver, tá? Receitas low carb, de baixo carboidrato, pra quem quer emagrecer e pra quem tem diabetes. Então vamos pra nossa receita. Eu vou começar colocando aqui dois ovos. Eu vou colocar aqui também duas colheres de sopa de farinha de amêndoas. Duas colheres de sopa de farinha de linhaça. Aqui vocês podem colocar ou as quatro colheres de farinha de linhaça ou quatro colheres de farinha de amêndoas, tá? Ou substituir por qualquer outra oleaginosa. Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de psyllium. O psyllium, ele é uma fibra que torna o processo de absorção dos carboidratos mais lento. Quem tem diabetes, usar a psyllium nas receitas é muito bom. Eu vou misturar aqui. Misturar bem essas farinhas com os ovos. Veja que a massa, ela vai ficando mais consistente, mais esponjosa. É assim mesmo. Agora eu vou colocar aqui 50 ml de água. E vou mexer mais um pouco para dar o ponto da massa, para a gente conseguir modelar nossos pãezinhos. Você conhece o e-book 500 receitas exclusivas para diabéticos? Um e-book completo com receitas para o café da manhã, almoço, lanche, jantar e sobremesas. Para mais informações, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Pronto, eu já mexi aqui e a minha massinha vai ficar assim. Eu vou colocar aqui agora uma pitadinha de sal. E vou colocar uma colher de sobremesa de fermento químico. Vou mexer aqui mais um pouco. E tá pronto a massa do nosso pãozinho. Tô mexendo aqui, pra juntar esse fermento na massa. E vamos modelar nosso pãozinho agora. Eu peguei aqui uma forma, que eu vou untar essa forma com um pouquinho de azeite. Vou espalhar aqui esse azeite com o pincel. E vou começar a fazer os pãezinhos. Eu untei as mãos com um pouquinho de azeite. E vou modelar aqui agora os pãezinhos. Essa massa, ela me rendeu aqui, quatro pãezinhos. Eu vou fazer todos eles aqui e mostro pra vocês. Pronto, pessoal. Agora eu vou colocar um pouquinho de gergelim por cima de cada pãozinho aqui. E vou levar no forno. Eu falei que esse pãozinho fica pronto muito rápido, né? E fica mesmo. O forno aqui são dez minutos. No forno pré-aquecido a 180 graus, ele já vai ficar perfeito. Eu vou levar no forno e volto pra mostrar pra vocês como é que fica. E pronto. Tá prontinho. Muito rápido, muito fácil de fazer esse pãozinho. Eu vou cortar um aqui, pra vocês verem como é que ele fica por dentro. Ele fica fofinho. Olha como fica esse pãozinho por dentro. Ele fica muito bom. E como eu falei no começo do vídeo, além desse pãozinho ser muito, muito baixo em carboidrato, ele sacia muito. E não deixa você passar aquela vontade de comer o pão tradicional. Faz aí esse pãozinho na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou dessa receita, me conta aqui embaixo nos comentários. Me conta também se você vai fazer essa delícia. Aproveita, deixa um joinha aí pra mim, pra me ajudar. E se inscreve no canal, pra você não perder mais nenhuma receita como essa. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí